É possível medir a taxa de expansão do universo de duas maneiras diferentes e o resultado varia dependendo de como tentamos medi-la e os números são bastante diferentes. Se usarmos a radiação cósmica de fundo, a primeira luz livre no universo dá um valor. Já se usarmos as medições da velocidade com que as galáxias se afastam de nós, a taxa é outra. E como estamos medindo a expansão do mesmo universo, isso não deveria acontecer. A primeira hipótese é de que um dos cálculos deveria estar errado. Em vez disso, as observações de acompanhamento apenas confirmaram a divergência. O clima tem andado tenso entre os cosmólogos e astrônomos. Agora, mais um conjunto de dados reforçou a crise. A combinação de observações do Hubble com observações do James Webb forneceu a medição da taxa de expansão, também conhecida como constante de Hubble, no universo mais próximo de nós, chamado de universo local. E o valor é bastante diferente daquele do universo antigo. Parece que a culpa está nos nossos modelos de funcionamento do universo. Nos últimos anos, cosmólogos e astrônomos têm enfrentado uma grande tensão na nossa compreensão do cosmos. Com os erros de medição negados, o que resta é a possibilidade real e emocionante de que tenhamos compreendido o mau universo, disse o principal autor do estudo e ganhador do prêmio Nobel, Adam Reyes, físico da Universidade Johns Hopkins em comunicado, conforme relatado pelo EFL Science. Para medir a distância dos objetos no universo, existem alguns métodos. Um deles usa supernovas do tipo 1A. Estas explosões têm sempre aproximadamente a mesma luminosidade, porque são criadas quando uma anã branca rouba material suficiente para colapsar catastroficamente e explodir. Como existe um único limite para esse limite, a luz produzida é sempre a mesma. Sabendo o quão luminosos eles são e medindo o brilho que obtemos aqui e quanto eles diminuíram, podemos calcular a distância. Outra classe de objetos para os quais esse truque funciona são as variáveis cefeidas. A astrônoma Henrietta Swan Leavitt percebeu que sua pulsação estava ligada à sua luminosidade, pelo que podemos calcular a distância de forma semelhante. Espera-se que as supernovas do tipo 1A aconteçam uma vez por século numa galáxia. Por isso, embora brilhantes, não são tão comuns. As variáveis cefeidas são mais comuns, mas uma das principais preocupações com os dados do Hubble era de que sua luz poderia ser confundida com a de outras estrelas ou afetada pela poeira. O James Webb pode ver através da poeira e seu olhar mais preciso pode localizar com precisão a estrela específica. As novas observações de Webb incluíram cinco galáxias hospedeiras de oito supernovas do tipo 1A, contendo um total de mil cefeidas, tendo assim dois métodos independentes. As observações se estenderam por 130 milhões de taxas nos luz de nós. Estes dados mostraram que a diferença entre as taxas não é causada por medições incorretas. Agora abrangemos toda a extensão daquilo que o Hubble observou, e podemos descartar um erro de medição como a causa da tensão de Hubble, com uma confiança muito elevada, acrescentou Rias. A missão Euclid lançada no ano passado e alguns observatórios futuros poderão fornecer melhores informações sobre a tensão apenas pelo grande volume das suas observações. Podem também nos ajudar a perceber como a compreensão atual do universo, que até agora demonstrou uma notável capacidade preditiva, precisa ser alterada para dar sentido ao que vemos lá fora. Um artigo com os resultados foi publicado no The Astrophysical Journal Letters. Este foi o Minuto News, uma pílula expandindo o conhecimento de notícias sobre ciências. Tchau, tchau! Tchau. Tchau.